Olá, muito boa tarde, bem vindos ao dia 2 do Tanger Poker Festival 11. Hoje vamos ter 67 jogadores em prova, mas vamos ter calma, pode não ser bem assim. Antigamente, ou nos outros torneios anteriores a este, até à primeira carta a voar no dia 2, era normal que se pudesse fazer uma inscrição. Desta vez é diferente. Podem fazer reentres, ou late registration, digamos assim, mas é reentres, porque quem jogou o dia 1A e o dia 1B, quem nunca jogou, não pode entrar. Só quem jogou o dia 1A e o dia 1B, é que podem se inscrever durante este primeiro nível todo. Ou seja, já não é até a primeira carta a voar para as mesas, é este nível todo. Vamos ter, por enquanto, 67 jogadores, dos quais 6 portugueses. 3 do dia 1A, 3 do dia 1B. Esperemos que, se eventualmente alguém queira entrar, mais portugueses, melhor seria. Estamos com 3 destaques, ou 4, dos portugueses bem boas. Temos 2 curtinhos, que é o Ricardo Caridade e o Ângelo Saraiva. Esperemos que ele consiga andar o sol, que roda no ar, como eu costumo dizer. O cordilho está bem por bem. O dia hoje está, assim, sol nublado. Sol nublado, hoje preferia esta paisagem. Como vocês podem ver, espetacular. Praia aqui atrás. Vem até lá ao fundo, tânger. Isto tudo é marina, esta parte toda. Aqui ou lá estão a fazer um teatro, não dá para ver. O teatro está enorme. E pronto. Eu, daqui por mais cerca de 40 minutos, vai começar o torneio. Vocês estão por aí. Torçam pelos portugueses. Vamos puxar para ver se, mais uma vez, vamos ter uma mesa final com portugueses. Tem sido habita até agora. E então, não percam toda a ação no LiveReport da PokerPT.com. Fiquem connosco. Até logo. Tchau. Tchau.